O planeta Mercúrio está encolhendo há bilhões e bilhões de anos, mas a ciência não sabe a velocidade desse processo. Um novo estudo, no entanto, pode ajudar a descobrir. Vamos ver. Não é de hoje que os cientistas sabem que Mercúrio vem encolhendo há bilhões de anos. Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, o interior dele vem esfriando conforme o calor interno vaza, o que sugere que o volume da rocha metálica que compõe o núcleo deve ter se reduzido. Ainda não se sabe até quando Mercúrio vai continuar a encolher ou a que velocidade, mas um novo estudo traz algumas pistas. A pesquisa analisou dados de duas missões na órbita do planeta e detectou rugas na superfície. Algumas dessas marcas têm 3 bilhões de anos e outras 300 milhões, indicando que ainda existem movimentos tectônicos por lá. Como o interior do planeta está encolhendo, a crosta tem cada vez menos área para cobrir, causando falhas na superfície. Um dos coautores escreveu um artigo no site The Conversation, comparando o planeta a uma maçã passada, que enruga conforme seca. A primeira evidência desse encolhimento foi detectada em 1974, sendo confirmada pela espaçonave Messenger, que observou Mercúrio de 2011 a 2015. A partir desses dados, os astrônomos determinaram que as rugas geológicas eram uma resposta ao encolhimento de um raio de cerca de 7 quilômetros. Uma missão conjunta da Europa e do Japão, a sonda BEPI-Colombo, deve começar a operar em órbita ao redor de Mercúrio no início de 2026. As futuras imagens podem revelar rastros de rochas, que podem ser evidências adicionais de terremotos recentes. Vamos aguardar! A viagem entre a ilha alemã Fehmarn e a ilha dinamarquesa Lowland depende de uma balsa, e apesar de relativamente tranquila, é demorada. Para contornar esse problema, foi projetada uma ligação direta entre os países, com o maior túnel submerso do mundo, feito sem máquinas de perfuração. Trata-se da ligação fixa do cinturão de Fermat. A estrutura tem 18 quilômetros de extensão e fica a 40 metros de profundidade no Mar Báltico. O túnel vai comportar trens e automóveis e deve custar 7 bilhões de euros, mais de 37 bilhões de reais. O projeto vai reduzir o tempo de viagem entre a Alemanha e a Dinamarca e poderá ser usado para transportar passageiros e carga. Se hoje a viagem de balsa demora 45 minutos, com o túnel vai ser bem mais rápido. De 3 serão 7 minutos, de carro 10 minutos. O túnel submerso em questão não é o maior já feito em extensão, mas sim entre os que não dependem de nenhum tipo de perfuração. O Eurotúnel, por exemplo, que liga a Inglaterra e a França, tem 50 quilômetros de extensão. No lugar da perfuração, o novo túnel terá enormes seções pré-construídas, que vão de um ponto a outro e que serão submersas durante a montagem para impedir a passagem da água. O projeto tem a inauguração marcada para 2029 e a Femern, a S, empresa dinamarquesa responsável, estima que a primeira sessão fique pronta para submergir no começo do ano que vem.